Abertura O Beco da Vovó, como é conhecido este hip-rap do Morro da Liberdade, é mais uma área vermelha da zona sul de Manaus. E foi aqui que o tráfico de drogas fez mais uma vítima. A vítima era um conhecido usuário de drogas aqui da região. Segundo os moradores, ele estava consumindo entorpecentes, quando dois homens armados se aproximaram dele e começaram a atirar. Vendo-se encurralado, o homem começou a correr aqui pelo hip-rap e se escondeu embaixo de uma das casas. Já os atiradores fugiram sem serem identificados. A polícia acredita que sim, que seja um acerto de conta. Até pelo local onde aconteceu, ele recebeu o disparo e foi tentar se abrigar, se esconder. Nós fizemos incursões, saturação nas proximidades, infelizmente não conseguimos identificar os criminosos, mas estamos em busca de, até o final do turno, tentar colocar esses criminosos na cadeia. No lugar, moradores não quiseram dizer as características dos atiradores. Só confirmaram que ouviram cerca de quatro disparos. O homem, até o momento não identificado, foi levado pelo SAMU ao Hospital 28 de Agosto, na região Centro-Sul. O crime vai ser investigado pela Polícia Civil. É, meu amigo, a situação está complicada ali no Morro da Liberdade, né? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu falei aqui, no início da semana, quando a polícia apreendeu meia tonelada de drogas. Eu falei o quê? Eu disse que as coisas iriam acontecer. Mais cedo ou mais tarde, e a gente sendo presa, né, por conta de roubo, porque os camaradas perderam as drogas. Meia tonelada de drogas, meu amigo. Os traficantes ficam doidos, vão correr atrás de quem? De quem está devendo, está certo, baixinho? Vamos correr atrás de quem está devendo. E aí, quem é que deve? Os usuários de drogas, né? Por isso está acontecendo muita morte. Isso daí não é preciso você fazer um esforço pra ter esse raciocínio. 500, 500 quilos já, é 500 quilos, né? Meia tonelada de drogas foi apreendida. Aí, o que acontece? O traficante fica liso. Vai cobrar. De quem? De quem é usuário de drogas. Aí, o camarada não tem dinheiro. Acontece isso. Né? Acontece isso. É dessa maneira, meu amigo. Uma hora, a dívida chega, né? Esse daí ainda teve sorte, né, minha diretora? O camarada foi socorrido, ainda está vivo. Né? Dá pra repensar agora, né, meu amigo? Né? Vai ser viciado em trabalho. Vai ser viciado em estudo. Né? Vai viciado em droga, não. Porque a gente sabe que é uma dificuldade muito grande do camarada sair dessa vida. E olha só, meu povo, policiais da Força Tática prenderam um duplo acusado por tráfico de drogas no bairro de Nazaré, em Parintins. A repórter Bárbara Mitoso tem os detalhes e mostra pra gente na tela, dona Mira. Os policiais militares do município de Parintins, interior do Amazonas, estavam fazendo um patrulhamento de rotina no bairro de Nazaré, na zona leste do município. Quando eles viram dois homens em uma moto, com atitudes suspeitas. Quando eles chegaram próximos a esses homens para abordá-los, eles se assustaram e fugiram. Em meio a essa fuga, eles jogaram uma mochila em uma área de mata. Só que os policiais foram atrás aí desses dois homens. Quando conseguiram alcançá-los, revistaram e viram que esses homens estavam limpos, não tinha nada. Mas eles voltaram pra ver a mochila, pra ver o que tinha dentro. E lá encontraram uma quantidade de entorpecentes, de diferentes entorpecentes, inclusive. Então, diante disso, os policiais prenderam em flagrante o Eros Barbosa e o Gabriel Batista. Os dois foram presos em flagrantes e autuados por tráfico de drogas. Volto com você no estúdio. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. E agora vamos ficar muito tempo atrás das grades, e assim eu espero. Tá certo? É dessa maneira que tem que ser feito. É desse jeito que tem que acontecer, porque não dá mais não, mano. Não dá mais pra prender bandido, bandido saindo outro dia. É, eu tô certo ou tô errado, baixinho? Tô certo, né? Então é isso, minha gente. E agora, gente, saindo de Parintins, nós voltamos pra capital, porque tem uma denúncia no WhatsApp lá do bairro Novo Reino. Gostaria de fazer uma denúncia aqui no Novo Reino 2. Tem um galpão na rua Origens Bessa. Dia de segunda-feira, quarta-feira, tem festa. Ninguém consegue dormir. A noite é uma perturbação. Ficam muitos vagabundos na rua vendendo drogas. E onde fica esse galpão? Fica casas ao lado e também na frente. Daqui a denúncia da área do Novo Reino. O pessoal não tá conseguindo dormir. Por quê? Porque tem bandido ali, tem traficante que aproveita, faz umas festas num galpão ali abandonado. E ainda joga ali o seu azinho, a sua droguinha, pra fazer várias vítimas aqui. Vítima de quê? Vítima de tráfico de drogas, né, minha gente? Porque é isso que acontece. O camarada se vicia, depois não tem dinheiro pra pagar, vai ficar o quê? Vai ficar vagabundando, vai roubar as pessoas. É isso que acontece. E agora, meu povo, eu quero trazer uma novidade pra você, porque o programa da Mira é nessa aqui. Ah, meu povo, tem que ter um negócio aqui. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você, eu tenho uma dica pra você exclusiva. É uma coisa boa. O programa da Mira não é só sacado por notícias, né, de ruim, de tráfico de drogas, de assalto de bandido. Não, minha gente, tem notícia, tem coisa boa, sim, no programa. Vou aqui com o Rui. Rui, olha só. Eu vou falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração. e ar-condicionado. Isso mesmo, uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Totaline, que está presente em vários países, com mais de 600 lojas e representantes. Na Totaline, você conta com uma linha inteira de materiais para instalação, com peças originais das marcas Mideia Carrier, Springer, Toshiba e Confi. Atendimento especializado? Nada disso, mas que atendimento consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas. E é claro que tem sempre uma perto de você. Tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total da única rede do segmento com 26 anos de atuação no mercado. Comprar na Totaline, meu povo, é mais segurança para mim e para você. Confira os nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes. Linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos. A sua escolha é que você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Mideia, tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás elétrico e coifas com pino acabamento e design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você revendedor e instalador. Ferramentas, material para instalação de ar-condicionado, peças de reposição, gás refrigerante e câmaras frigoríficas. Uma loja completa aguardando a sua visita. É isso aí, meu povo! Se ligou no recado? Então faz o seguinte, vai lá e faz uma visita. Agora, minha gente, quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Sabe por quê? Porque é vocês que fazem o programa, minha gente. Olha só, quero pedir para que vocês possam continuar mandando sua denúncia para cá no nosso WhatsApp. Coloca aí para mim, Itacílio. Compartilha a nossa live no Facebook. 993276649. Tamo junto, minha gente. E olha só, o Ministério Público do Estado do Amazonas deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Avaritia, que no latim quer dizer o quê? Cobiça. A operação tem como objetivo cumprir dois mandados de prisão, 15 de busca e apreensão e 15 de busca pessoal nas cidades de Manaus e Iranduba. A Mariana Rocha tem os detalhes e traz para a gente na tela, Dona Mir. A Operação Avaritia, que em latim significa cobiça, foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje pelo Ministério Público do Estado, em cumprimento de dois mandados de prisão temporária, 15 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de busca pessoal. Os principais alvos são dois vereadores lá do município de Iranduba, na região metropolitana aqui de Manaus. São eles, Kelly Sondieb, do PMDB, e Jackson Pinheiro, do PMN. Nenhum desses vereadores foi preso em flagrante já nessa operação, portando uma arma de fogo, trazido aqui para o 19º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Oeste de Manaus. A operação acontece tanto aqui na capital, quanto lá no município de Iranduba. Esses vereadores, segundo o Ministério Público, são suspeitos de cobrar propina para aprovar projetos de lei na Câmara Municipal de Iranduba. Ainda hoje, o Ministério Público do Estado vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa para dar mais detalhes sobre essa operação. Eu volto com você no estúdio. Obrigado aí, Mariana Rocha. Então você acompanha o desenrolar dessa operação e mais gente que foi envolvida na nossa programação durante todo o dia na nossa nova TV em Tempo. Tá certo? Então, e agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós mostramos aqui o vídeo de um idoso que tinha sido assaltado e ainda foi agredido pelos camaradas, que tentaram dar uma desperta lá no centro da capital. Resultado? Eles foram presos. E foram apresentados no primeiro DIP, lá juntamente com os policiais da 24ª Cicom, que conseguiram fazer essa prisão. Traz para mim na tela, Dona Mir. Primeiro Distrito Integrado de Polícia. O delegado é Rafael Guevara. Aqui, o Major Terto está apresentando dois elementos nocivos à sociedade. Dois estrumos de privada, dois vagabundos, dois pilantras. No dia 6, agora de agosto, lá no centro da cidade, ali na rua Saldanha Marinho, em plena luz do dia, na frente de todo mundo, eles tentaram roubar o cordão de um idoso que vinha andando na calçada. Veja o momento exato em que esses bandidos agiram. Puxaram o cordão. Não conseguiram, porque era grosso. Eles saíram empurrando o velhinho. Essa moça tenta intervir, tenta impedir a ação. Não contente. Ele empurra e dá um murro no velhinho. O velhinho cai no chão. Eles saem correndo. Mas a polícia militar... Continuou, começou a partir daí as investigações. Começou a procurar esse pessoal. E na rua Quintino Bocaiúva, hoje, conseguiu prender o Tiago Araújo, de 21 anos de idade. E o Leonardo Dias Pontes, de 20 anos de idade. Já foi preso quantas vezes? Duas vezes. Duas vezes? Vezes. Tá mentindo, foi preso mais vezes. Passei pela cadeia duas vezes. Passei pela cadeia, não quero ver a garganta cara, né? Deu o nome do teu irmão, por quê? Não. Deu um momento de lezeira, né? Sim, mesmo. Tava cheirando salina, nadou, giz, raspa de poste. Ah, era. Rejunte. É isso, né, que tu cheira hoje em dia, né? Tá viciado em quê? Apenas maconha. Apenas maconha? Mentira. E outra coisa. Esse aqui foi que deu o murro no velhinho. Tacou-lhe o murro e jogou o velho no chão. Teve vergonha não, rapaz? E tu já foi preso quantas vezes? Três. Três vezes, por quê? Tráfico. E o que mais? Tráfico. E dessa vez, os dois também foram presos por tráfico. Só que a polícia, olha, de olho, o Major Terto e o delegado Rafael Guevara, só investigando. De pano. Isso mesmo, Anderley. E nós, em operação conjunta com a Polícia Civil, com a CAOP, conseguimos prendê-los, né? Era uma ação que tínhamos que dar uma resposta para a sociedade. Então tá aí, foram presos os dois. Faltou apenas um que, juntamente com a Polícia Civil, iremos atuar para prendê-lo também. Desculpa aí pelo que nós fizemos lá naquele robô lá, não tem, mano. Desculpa mesmo que não vai acontecer mais, senão vai estar lá dentro da cadeia, mano. Ela está diante de um crime que repercutiu bastante, se bem que foram presos por tráfico de drogas, mas o camarada pede perdão da família, foi preso três vezes, o outro foi preso mais vezes. É uma resposta da Polícia? É a resposta, né? A Polícia está aí para reprimir esse tipo de crime, colocar na cadeia esses infratores. Vale ressaltar que esses indivíduos já estavam sendo investigados por terem praticado vários roubos ali na área do centro da cidade. Eles já tinham feito várias vítimas. Então a exposição da imagem deles pelos meios de comunicação é também para que outras vítimas os reconheçam e compareçam à delegacia. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei, Modesto, Mostra o Sapato Azul. O homem do sapato azul para o programa Na Mira. Pei! Notícia boa, meu povo! Notícia boa! Notícia boa! O camarada foi preso, os dois foram presos, meu povo. Os dois foram presos, baixinho. Foram presos, isso é bom, não é, baixinho? Isso é ótimo, minha gente. Isso é ótimo. Sabe por quê? Porque dois a menos para circular ali na região central de Manaus é menos assaltos. Coloca os dois bandidos aí na tela para mim, por favor. Né? O Gisele está pegando ali, né? Porque o camarada pediu desculpa. Isso não vai mais acontecer não, porque nós vamos estar presos. É claro, meu amigo, porque se te soltar de novo, tu vai aprontar de novo. Por isso que tu vai preso. Por isso que não vai ter mais assalto. Está aí, ó. Os dois camaradas que agrediram o idoso, tentaram roubar o cordão. Só não conseguiram levar porque o cordão era grosso, né? Mas esse camarada aqui deu um soco na cara do senhor de idade, que a gente pode ver que até ele está andando lentamente ali no vídeo, né? Porque já está idoso, já está muito, já está velhinho, camarada. Aí nem isso eles perdoam, minha gente. Nem isso eles perdoam. Aí um já foi preso duas vezes, o outro também mais de duas. Aí eu me pergunto, como é que a justiça, né? Como é que as leis permitem que um camarada que já tem duas passagens, porque ele já disse que desceu duas vezes para o presídio, como é que isso acontece? Como é que ele volta para as ruas? Pelo amor de Deus, gente. Aí não dá. Aí não dá. Não dá, minha gente. Agora, deixa eu mostrar para você. O camarada pediu desculpas, se arrependeu. De repente, na mente, o arrependimento, ele disse, ah, eu me arrependi, desculpa aí. Coloca aí, Gisele, solta para mim. Pai, pelo que nós fizemos lá naquele obulado, tem, mano. Desculpa mesmo, que não vai acontecer mais, senão vai estar lá dentro da cadeia, mano. Mais uma vez, Gisele, mais uma vez, mais uma vez. Solta mais uma vez aí, que eu quero ver, eu quero olhar nos olhos dele. Desculpa aí pelo que nós fizemos lá naquele obulado, tem, mano. Desculpa mesmo, que não vai acontecer mais, senão vai estar lá dentro da cadeia, mano. Meu Deus. Ele se arrependeu, gente. Ele se arrependeu. Para, meu povo. Para de fantasia, meu amigo. Da onde que o camarada se arrependeu. Mas daí não vai acontecer, não. Daí não vai acontecer, não, que a gente vai estar preso. Claro, porque se soltar você, você vai aprontar de novo. Agora, eu vou avisar aqui, isso aqui é um recado que aconteceu. Você sabe que você fez besteira, meu irmão. Você sabe que você fez besteira. Estava andando com gente que não presta, né? E tentou assaltar um idoso. Um idoso. Faz o seguinte, vamos combinar um negócio aí com você? Te entrega, meu amigo. Te entrega, tá? Faz o seguinte, vai para a prisão logo. Vai lá na delegacia e diga, olha, Eu me entreguei porque eu fiz coisa errada, me arrependo. Mas não dá um show que nem ele, não. Já desce para o presídio que daqui a pouco está solto, né? Porque é isso que acontece? Faz isso. Porque se a população te pegar e descobrir que era você que estava participando, meu amigo. Ai, ai. O negócio vai ficar feio. E olha só, meu povo. Já, já eu trago mais informações para vocês. Eu posso esquentar com isso aqui, minha diretora? Eu vou dizer já, já para vocês como é que aconteceu. Porque dois bandidos trocaram tiros com a polícia. Eu vou contar para você o fim deles. O fim desse camarada. Como é que terminou? Será que eles foram presos? Será que eles foram mortos? Daqui a pouco eu te conto. Não sai daí, não. Polícia! Tô na cabeça! Tô na cabeça! Tô na cabeça!